Música Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game E aí pai, onde é que a gente tá? Boa noite A gente precisa ir pra rua mais próxima Vamos pra aqui pra evento, vai Pra estacionar Você vai organizar toda a nossa entrada, pai Porque eu só vim aqui por sua causa, pai A causa é sua Você postou no Insta Deu quantos comentários lá? 13 mil Pai, vamos sair com ela no mato aqui, ó É macho, rapaz Vamos entrar de ajudante no caminhão ali, ó lá Mano, pra gente tentar não investir em fome, não Estão deixando o cremoso renovando isso, ó Estão tornando do cremosinho, ó O bonito, né, do cabelo e o ruivo Entrou, porque ele já era convidado E o cremoso tá ali desenrolando Tá esperando igual a molecada ali, ó E aí pai, qual é a solução? Rapaz, fumo grande, viu, boy Também tô com fome, pai Fumo, a gente fuma Ah, eu tô com fome também Produção e evento grande, hein Hã? Fumo as produções e evento E aí, ó É nóis aí, bota a gente dentro dessa porra desse carro, mano É, dá uma porra, vamos pedir pra entrar, pai E agora, pai Não acha? É sua amiga E agora, pai A gente tava longe, boy A gente veio de longe Você que trouxe, eu Merece, pai Merecedor, oportunidade Merecedor Pedindo oportunidade aí Oxi, aí, o que tá fazendo aqui, pô? Segurança do cremoso Ah, o segurança cai A gente tá esperando ele a liberação pra entrar na festa Então, tá fazendo a segurança dele Beleza, mas eu posso tirar uma foto com ele? Pode, pode, pode Tá liberado aí Caraca, mano Caraca, mano Não tem ninguém que não agarra muito, não, ninguém Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Tá perto, tá perto aí, tudo Tá perto aí Já foi, pai, já foi? Valeu, valeu Tô com junto Valeu, valeu E aí, pai Tô com fome, pai Tô trabalhando de segurança pra você Uber Até amanhã tem que chave ficar pro ônibus Fica na tua, pai Senão tu não recebe todo salário isso mesmo Tá bom, foi mal Fala, tia, eu vi você Lá na Perto do Do riacho lá Você sonha em trair? Qual é? Fala pra nós Se eu sonho em trair? É Depende como é a traição Como que é o quê? Como é que é o tipo da traição Ah, pai, isso é pra nós? O refrigerante, pai De puro Porra, pai O cara entrou lá e trouxe refri pra nós Vamos brindar com nós dois aí? Comidinho Só não comidinho Eu quero brindar com ela Explica pra galera aqui, Duto Deixa ela explicar pra quem é você Bom, eu sou, me chamo novinha É de vô, né? Mais conhecida como novinha, né? Vem da Paraíba Arriscando no pão com salsicinha Arriscando o quê? A vida Pra chegar aqui Pra ver você Pra brindar com você Beijo, curtir Ah, mas sério mesmo? Você veio pra entrar aí no carnízo aí? Então E aí, desenrolou não? Não, mas vai desenrolar daqui a pouco Mas você tem seguidor, pai? Não, mas os meninos que tem comigo tem Daqui a pouco eu vou ter também, né? Ah, veio pra você? É, minha tia, pô Porra, pai, peraí Você não entrou Olha como os caras já vêm errado Por quê? Ó, já tomei, viu? Você tá convidado? Não E você traz sua tia pra quê, porra? Pra arretar, pra arretar Pra arretar o outro caminho Hã? Arretar o outro caminho Sua tia? É, entendi A gente veio arriscando Comendo um pouco de salsicha O que eu tinha A gente raspou a caixinha lá Fiquei devendo lá na Paraíba Tá solteira, quer? Não Só fazia ter um negão ali Mas Ei Negão tem uma chibata Um negão, uma chibata dele Eu ia te apresentar pro cremosinho ali, né? Não, mas a gente se apresenta Eu tenho Eu tenho uma irmã Uma irmã Que faz Desde o tempo Fiquei com essa carona Se ela ver você decidir Que ela vai conversar Tô nos tremendo Faz dez anos da vida dela Que ela não sabe o que é o Maranhão Nem a cidade Nem o Maranhão verdadeiro Eu gostaria muito Eu vou ter apresentado você Ela tá no Nordeste todinho Vocês vão pra Paraíba Vê ela lá Ela e que cidade é? Olha, agora ela é Ela é um coio O corpo é um coio Não fique botando essa carona Se não que Se eu disser ela Agora ela já tá cheia de pesão Gostosinha é? É, gostosinha é ela Tome, beijo Você não tem um celular não É, cara É, cara É, cara Tá com o celular pesado Tá com o mesmo Com o Guaraná, pai Aí, aí Foi bom pra você Foi bom pra você Você entrou lá, pai Tá, que foi uma delícia Tá, resolve o problema, mãe Aí a gente veio E a gente tá aqui, né Tô esperando, né Olha, noel Tá vendo que você entregou o papel Minha filha tem que entrar a foto Pra você Jura? Jura? Do lado dele Não, eu tô sem hora Você não me enxerga Sério, eu tô sem hora Eu tô sem hora Eu tô sem hora Ele falou, olha Eu fico com as pessoas Não sei o que Criamoso Tá dando o melhor pra ela Por quê? Vem pra cá, vem Peraí, pai Seu homens Vem pra cá, vem Entendo E pra que essa boca é sexe? Tá vendo que só é atribiço? Se morda só um pouquinho Ela é casada, meu senhor Ela é casada É casada? Pra que você quer papel, pai? E aí, Criamoso Agora no mato? Pede lá pra dar Pronto pros caras Se libera pra ir no banheiro, pelo menos Hein, pai? É bom que já fica Medicado e tudo No meio do mato, você vai cagar? Vou calcular se tem um papel ali O que você vai fazer, pai? Agora eu vou pedir pra pegar Sobe lá no mato, porra Aqui mesmo, pai Aqui mesmo, pai Eu quero olhar pra cá Dá uma cagada aqui Até tem feitiço e veio eu cagando Transar, é tudo Você vai na onde, pai? Dá uma cagada, pai Segura aí, bonito, Marcelo Vai Eu tô com 12, ó Caralho Só nos arroba, né? Só nos arroba Vai, vai, vai Logo aí mesmo Ninguém olha não, porra Vai abaixar a calça aqui mesmo? Fica perdendo em costas Pra não ter que botar a taxa no vídeo Vira pra cá, vira pra cá E aí, pai Chega em Timano pra manhã Deixa em Timano pra manhã Chama Chama nas ideias Chama em Timano pra ir e voltar Chama em Timano, pai E aí, pai? Vamos contar a manção É Pode chegar lá, pai, né, mano? A taxinha ali tá de boa, pai Chama nas ideias Chega em Timano, hein? Chega no culão, hein, foi, pai? É, tipo assim Vai liberar demais Você quer? É, pronto É o quê? Libera a porra É isso? É Deu ruim, pai Libera a chanta, é o quê? Calma, é Libera a chanta É o vôo Ah, entendeu? Ah, entendi Não, não, tô precisando E agora eu entendi, entendi Deixa ele lá, pai Deixa ele, vai, 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 vai Pai, libera a chanta, rapaz Deu ruim, pai Peraí, peraí Que eu vou falar com a gente